...estratégica ligada ao crime do Anderson da Morse, do Anderson da Marielle. De que forma esses presos hoje atuaram no crime? Qual é a participação deles? Se eu estou falando para os senhores, para todos os telespectadores, que o sigilo é importante, se eu falar alguma coisa, eu estrago a estratégia. O que a gente pode dizer para a sociedade é que nós estamos trabalhando muito. Esse que você acabou de ouvir falando sobre o caso Marielle é Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil e que na época era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e que ontem foi preso junto com Domingos e Chiquinho Brazão por ter sido o cabeça planejador do crime contra Marielle e Anderson e por depois ter usado o seu cargo para impedir que as investigações avançassem e chegassem nos mandantes do crime. Aí você pode imaginar a frieza desse cara, a frieza desse cidadão de estar por aí andando livremente, dando entrevistas, falando que está trabalhando muito para resolver o caso Marielle e ele ter sido o próprio planejador de tudo. Mas muita coisa ainda precisa ser explicada. Vamos lembrar que Walter Braga Neto foi quem nomeou o tal delegado Rivaldo para ser chefe da Polícia Civil antes, uma semana antes do crime contra Marielle. Braga Neto contrariou a recomendação da Polícia e bancou a indicação de Rivaldo Barbosa para a chefia da corporação. Rivaldo Barbosa assumiu a chefia da Polícia Civil apenas um dia antes. Ele foi nomeado uma semana antes e assumiu só um dia antes do assassinato contra Marielle e Anderson. Nomeação foi assinada pelo general Braga Neto, que era na época interventor da segurança do estado do Rio de Janeiro. E para você que por um milagre não está se lembrando quem é Walter Braga Neto, ele era o interventor do Rio de Janeiro, da segurança do Rio de Janeiro. Na época sempre foi alinhado com Bolsonaro e com a extrema direita general e depois veio a ser ministro da defesa de Jair Bolsonaro, ministro da Casa Civil, que é simplesmente o ministério mais importante da presidência da república. E depois foi candidato a vice-presidente junto com Jair Bolsonaro em 2022. É incrível como tudo circunda, circunda, mas sempre cai do ladinho de Jair Bolsonaro. Um homem tão puro no meio de tanto lixo. Um homem tão puro no meio de tanto lixo.